ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Grupo é preso suspeito de assaltar e esfaquear alunos em escola da Zona Leste da capital. Mototaxista é preso suspeito de estuprar menina de 15 anos. A cabeleireira é assassinada com 20 facadas e a polícia suspeita do marido dela. Feriado prolongado faz corpo de bombeiros reforçar a fiscalização na praia da Ponta Negra. E ainda, casos de câncer preocupam no Amazonas e a estimativa é de que mais de 2 mil novos casos sejam registrados este ano. O Jornal em Tempo já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje falando da prisão de 4 homens suspeitos de assaltar e esfaquear alunos de uma escola no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. O crime aconteceu na segunda-feira. O líder do grupo estudava no colégio. Kevin Lucas Franco Serroni, de 18 anos, era aluno do primeiro ano do ensino médio. Além de aluno, Kevin também foi o grande mentor e executor do assalto. Fardado, ele ainda chegou a assistir um tempo de aula antes de invadir uma das salas e anunciar o assalto com os outros comparsas. Assiste o primeiro tempo, pula o muro e após uns 20 minutos o assaltante que entra tem exatamente as mesmas características. Mas ele se atentou para um detalhe. Ele trocou o uniforme da escola. Kevin liderava o grupo que invadiu a escola estadual Vasco Vasques e esfaqueou três alunos durante o assalto na noite da última segunda-feira. Cássio Vasconcelos, Eric Vidal, o figurinha, Ivanilson dos Santos, o Trigueiro, fazem parte da quadrilha. As armas usadas no crime foram apreendidas. O Cássio, dentre eles, é o mais perverso. Segundo a informação dele, ele levou uma canetada de um aluno e isso irritou ele. Então fez com que desferisse duas facadas numa jovem, numa estudante que estava também na sala de aula. Foram roubados vários telefones celulares, acho que duas mochilas e material didático também. Inclusive conseguimos recuperar um telefone celular na ação de hoje, que já estava, já fora vendido para outra pessoa. E estamos em busca dos outros telefones celulares roubados. A polícia chegou até os suspeitos depois da divulgação dos vídeos que mostravam os criminosos pulando o muro do colégio. Na última terça-feira, professores e alunos que foram mantidos reféns fizeram uma manifestação para pedir mais segurança. O grupo foi autuado por roubo e encaminhado a Raimundo Vidal Pessoa. A polícia prendeu nesta sexta-feira em Humaitá mais de 40 quilos de cocaína em dois carros com placas de Porto Velho, Rondônia. Os motoristas dos dois veículos disseram que iam receber cerca de 10 mil reais cada para transportar a droga até o município de Uruará, no Pará. Cinco pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia da cidade, onde vão ficar à disposição da justiça. Em Parintins, desde ontem, cerca de 50 famílias ocupam um terreno da prefeitura na zona sul do município. Hoje pela manhã, a Prefeitura Municipal de Parintins registrou um boletim de ocorrência contra os invasores e uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Ricardo Viana, ocupou a área para impedir que novas famílias cheguem ao local. A ocupação pelas 50 famílias que estão aqui nesta área do bairro da União, da zona sul da cidade de Parintins, começou na noite de ontem e evoluiu. Eles querem agora a presença do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. A gente quer a presença do prefeito aqui, para ele que ele venha, é dar uma resposta para esse povo aqui, que estão precisando de terra. Aí disseram que a polícia veio para desapropriar, porque é uma área que quer fazer uma praça. Eu acho que não há necessidade de praça mais em Parintins. O coordenador da Defesa Civil, Jofre Matos, está também acompanhando a movimentação das famílias. O coordenador de terra já esteve aqui, o subsecretário, o WEB, já conversou com o povo, né, deu as palavras aí com eles. Então vamos tomar as providências jurídicas. Esta é a quinta invasão de terra do município de Parintins. Quatro em áreas de propriedade do empresário santareno Paulo Correia e uma na zona rural, em terreno de propriedade da União. E nessa quinta-feira, em Nova Olinda do Norte, um adolescente de 11 anos foi atropelado por outro de 15 que dirigia uma moto. A vítima ficou gravemente ferida, foi atendida no hospital da cidade, mas hoje ela deve ser encaminhada ao hospital e pronto-socorro Joãozinho, na zona leste aqui da capital. Segundo a polícia, o acidente aconteceu durante a ornamentação da procissão de Corpus Christi. O menor e o responsável dele foram levados para a delegacia de Nova Olinda, prestaram esclarecimentos e depois foram liberados. Daqui a pouco, o Amazonas pode ter mais de 2 mil novos casos de câncer este ano. A estimativa é do Inca. E ainda, suspeito de estuprar uma menina de 15 anos em Manaus é preso. Já, já. E ainda, suspeito de estuprar uma menina de 15 anos em Manaus é preso.